Estou me indo para minha roça, isso aqui é um lugar gostoso demais pessoal, vocês não tem noção de como isso aqui é lindo, é o fim do mundo né, mas é bom demais morar aqui, só mato, ando um pedaço bem, mas o céu está lindo, mas vai vir uma chuva, uma chuva aqui, olha o campinho, vou tirar uma foto aqui do campinho,